Fala, Loprados! Tudo bom com vocês? Aqui é quem é o Sala Calibar E hoje vou tirar algumas dúvidas, a galera tá me perguntando muito sobre a loja, porque a loja é nova, né? Então vamos dar uma palinha aqui a respeito da loja Seguinte, vamos voltar lá pelas coisas que eu comprei já O Jonés, este sargento aqui, cara, eu comprei porque ele tem o atributo do mandar bala Eu aconselho se você tiver um gold sobrando, né? O Sobrevivente Lendário é de suma importância, pode comprar Eu sempre compro Catalizador Lendário Espaço de Arsenal e hoje surgiu esse manual de treinamento Então eu também comprei, claro A Sara eu só comprei pelo fato de querer testar ela, né? Mas eu não sei se ela vai ser um personagem muito bom Então ainda não sei se eu posso aconselhar comprar ela ou não Vamos um pouco mais pra cima Eu comprei o Kong, a Cassandra e o Zenite Que agora são cada personagem exclusivo Então eu aconselharia comprar o máximo de heróis possível, beleza? Aqui pra cima que é o pulo gato Defensor eu não quero e não vou comprar e não aconselharia esse de espingarda Maverick é uma arma que eu não gosto Essa Scar, mano, num passado ela já foi muito boa Hoje em dia ela é uma arma bem mediana Então só se você estiver bem no início do jogo você deve comprar ela Se não, tem muitas armas melhores Ou se você gosta do estilo do jogo dela também Ela não é uma arma ruim, lembre-se Ela é uma arma bem boa Porém, existem armas melhores agora nesse futuro do jogo Esses catalisadores, pingos de chuva e relâmpago engarrafado De resto isso aqui tudo Eu não aconselho muito, isso dá pra ser farmado A não ser que você esteja sobrando muito gold Vamos pro lado de cá Campo elétrico Se você não tem, compra logo, meu caro Invasor espacial Não vale muito a pena na minha opinião Pistola hidráulica também não Defensor valentão também não Sobrevivente vale muito a pena Pode comprar os dois Isso aqui é como eu já disse Só se estiver sobrando ou se você estiver precisando muito Aí vem aqui o beneficiador raro e incomum Só se sobrar gold e se você tiver muito também O catalisador lendário eu gosto de comprar sempre Porque às vezes você consegue pegar um herói que quer evoluir Um herói roxo que quer evoluir pro lendário E você já tá com ele guardado É GG O destruidor de corações eu não aconselho Foi uma arma que eu não gostei nem um pouco Fica a seu critério Mas eu não compraria Espaço de arsenal eu sempre compro Catalisador lendário épico É ao seu dispor Mas eu não compro todos De vez em quando Eu comprei dessa vez Porque tem algumas novidades aí Que eu quero mostrar um pouco mais pra frente O catalisador raro também eu não aconselho Eu também comprei Porque eu quero fazer algumas coisas específicas Cospe fogo comando Se você não tem ele mano Pode comprar Ele reduz a recarga do mandabalo em 30% Ele vai dar pra fazer uma build legal Mas não é prioridade Então se você tem outras prioridades Não compre ele Mas se você tem gold sobrando Compre sim E o grilha algoz mano Eu gostei por causa disso aqui Aumenta a duração do ted em 12 segundos O que rola Se você não tem ele em nenhuma categoria Em comum raro e etc Compra esse aqui Pra te quebrar um galho mano Porque ele está muito forte Com esse ted aí Tranquilo E tem 200 re-beneficiador Aqui eu quase sempre compro Porque como eu faço muito review Eu preciso muito de re-beneficiador Então Esse foi o análise da loja semanal aí Espero que tenha Semanal aí do evento Espero que tenha gostado Deixa o like Assine o chininho aí Deixa o subscribe Dá o apoio ao criador lá Na lojinha E até a próxima E até a próxima